Yeah, ladies and gentlemen, brother's speech, Flavia, live and direct, from Atlanta, let's go Chama na mariba, todo mundo tem um dom, pra fazer o que é bom Chama na mariba, todo mundo tem um dom, sangue ruim ou sangue bom, temos um dom, o nosso dom, fazer o que é bom Da Deus 17 pela quinta vez repete, da legião ele é Tietê, ideias revolucionais, disse pros seus pais Não confia mais no sistema, tá organizando um esquema E na vida o mais importante, é dar dinheiro pra família e se precisa vai voar Não vem, me dá, me quer, não vem, não vem, me dá, me quer Não vem, me dá, me quer, não vem, não vem, me dá, me quer Cai fora sem uma nenéné, moleque indeciso não sabe da vida o que quer, 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 quer No gueto, na rua, a temperatura é chapa quente É, voltar pra escola, voltar pra escola Todo mundo tem um dom Pra fazer o que é bom Todo mundo tem um dom Sangue ruim ou sangue bom Temos o dom, o nosso dom Fazer o que é bom Todo mundo tem um dom Pra fazer o que é bom Todo mundo tem um dom Sangue ruim ou sangue bom Temos um dom, o nosso dom É, chegar hoje Didi, 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 didi Diretamente do estates, meu brother What's up? Strayer, roberto né Auto, automatic gun, bullet Is the barra O que é bom O que é bom Crapa é frio e bruto Open the drum You get the money, the blow It's better not to know me Cause you may know me No, I'm phony, no, my family, they'll disown me If you expose me, eh What am I to do? I'm broke The system is a joke for the poor folks We need revolution Não vem me dar, Miguel Não vem, não vem me dar, Miguel Não vem me dar, Miguel Não vem, não vem me dar, Miguel Não vem me dar, Miguel You know I'm living like a villain But I'm feeling like a hero Although I'm not straight and narrow I care though If I start to change in my arrangement Hey, man, who is there with me to get to Naros? Let me go This one, this one, this one This one, 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 this Speech. Legenda Adriana Zanotto